Carnaval de Verdade é na TV e em Liz Vídeo. Venha pra cá, seja o nosso anunciante e faça da sua marca um grande sucesso. Carnaval de Verdade é aqui! Pra todos um grande beijo! Vamos lá! De Vídeo da Brasil, tamo junto. TV Liz! Sucesso! Carnaval da Bahia é uma festa maravilhosa. Eu sou Gorete Bupi e estou ligada na TV Liz Vídeo do Brasil. A melhor, venha pra cá! Parabéns à TV Liz Vídeo. TV Liz Vídeo pra todo mundo, pra todo o Brasil. TV Liz Vídeo. É o Leandro, TV Liz Vídeo, a melhor. Outra noite sem você. Obrigada, valeu aí galera, TV Liz Vídeo do Brasil. Vamos lá! Decidinha, 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 decidinha. Descendo, 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 vai descindo. Um beijo pra Liz Vídeo! TV Liz Vídeo! Aviva e tudo! Com o prefeito mais bem avaliado do país. Graças a Deus, eu acho que tudo é fruto do trabalho. Com muito trabalho, a gente, se Deus quiser, vai melhorando a cidade e vai tendo sempre o reconhecimento das pessoas. Nada resiste a força do trabalho. Bom dia, bom dia. Satisfação estar aqui com você da Liz Vídeo. Olá, você que está acompanhando a Liz Vídeo TV, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.